Olá, bem-vindo ao Aprendo Concertina. Hoje vou tocar uma valsa que se chama Sobre as Ondas. Esta música foi-me pedida por um senhor para escrever um método numérico para a concertina. Não sei se a música original é tocada assim, mas o vídeo que o senhor me enviou era tocada desta forma e então foi assim que eu tirei. Espero que gostem e se quiserem aprender a tocar esta música na vossa concertina, vou também deixar para vocês o link aqui em baixo na descrição. E agora vamos então à valsa Sobre as Ondas. Sobre as Ondas 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 Sobre as Ondas